Carinha, começando agora o SOS Marinex. São receitas fáceis, rápidas, deliciosas, que você prepara e serve num mesmo recipiente. A gente vai começar. A gente já fez mac and cheese do jeito tradicional, que tá no card ali. A gente já fez ele numa panela só, que também tá no card ali. Agora a gente vai fazer ele no forno e numa travessa só. Pra começar, carinha, a gente vai pegar o nosso leite e o cream cheese. O cream cheese vai ajudar a dar uma cremosidade maior e também dar um saborzinho já de queijo nesse leite que tá meio sem graça. E já misturar também os outros ingredientes que vão completar o nosso mac and cheese. No meu caso, eu tô usando bacon e ervilha, porque eles combinam muito bem. Aquela ervilha congelada mesmo e o bacon já torradinho. Pode misturar tudo nesse líquido, também com uma pitadona de sal, uma pitadona de pimenta do reino, uma noz moscada, se você quiser. E aí, colocar na nossa travessa já com o nosso macarrão. Dá uma olhada ali na descrição, do lado daquele joia que você vai dar e se inscrever se não for inscrito, porque a medida é crucial pra dar certo. Líquido de menos o seu macarrão não cozinha, líquido de mais e ele vai ficar boiando no leite, que não é tão legal assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa travessa marinex, que já tá com o nosso macarrão e já tá com a primeira parte do nosso molho, cobrir ela com papel alumínio e levar ela no forno e aí sim ligar o forno. A gente liga o forno a 160, 180 graus. É só pra começar a cozinhar o nosso macarrão. Logo que ela sair do forno, carinha, a gente vai entrar de fato com a parte cheese do nosso mac and cheese, com o queijo. A gente não entra no começo porque o queijo não ia se misturar bem com o leite frio. Com o leite quente ele já vai derretendo e se mistura muito melhor. Então é adicionar os queijos que você quer usar. Aqui na descrição eu tô explicando certinho qual queijo que eu usei e quanto de cada queijo eu tô usando. Mas a medida do queijo é meio que a gosto, se você quiser colocar a mais não vai ter problema. Aliás, queijo a mais nunca é problema. Mistura todo mundo muito bem ali, até pro macarrão que tá em cima e pra baixo, de baixo e pra cima e todo mundo cozinhar por igual. E agora ele volta pro forno já aberto. Vale jogar um queijinho em cima, um parmesão em cima pra ele dar aquela gratinada deliciosa. O ideal pra cozinhar o nosso macarrão no forno são 40 minutos. Então sempre fica com esse tempo na cabeça. Toda vez que você for fazer uma receita nesse estilo, lembra que são 40 minutos a 180 graus pra cozinhar o macarrão. Carinha, a Serra é aquela receita simples e deliciosa que vai confortar qualquer noite fria e que você faz com o que tem sempre na sua geladeira sobrando. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Aqui do lado a gente tem mais duas receitas Marinex, a nossa lasanha de pão sírio deliciosa e um doce, pra você que tá reclamando que o rango do Afkos e nunca tem doce. Aqui você também pode se inscrever clicando na minha cara e a gente se vê já já. Aqui você também pode se inscrever. Aqui você também pode se inscrever. Aqui você também pode se inscrever. Obrigado.